Olha que dó, minha gente, um comerciante acabou sendo vítima de um estelionatário, mais um comerciante, eu sempre falo, né, dos comerciantes pequenos, médios aqui, que lutam diariamente pra sobreviver. Infelizmente, mais um caiu na lábia de um sem vergonha. Olha, Rúdio, uma comerciante de 43 anos compareceu à delegacia informando que teve dinheiro de suas vendas na maquininha de cartão desviado para contas em seu nome, as quais não reconhecem. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à unidade policial a vítima, relatando que possui um comércio na cidade, para a qual necessita do uso da máquina de cartão. Sendo que os créditos da máquina eram depositados em uma conta da vítima em um referido banco. Porém, no dia 25, ela percebeu que não havia caído um pagamento. Ao realizar uma checagem nos extratos bancários, a mesma pôde constatar que não era só um pagamento. Mas sim, três pagamentos que não haveriam caído em sua conta. Verificando o aplicativo da máquina, ela observou que foram realizadas as transferências para outro banco em duas contas diferentes. Ambas as contas em seu nome, nos valores de R$ 991,97 e R$ 856,22, respectivamente, em cada conta. Também constatou que foi feita uma transferência na operadora do cartão para a conta em um outro banco, no valor de R$ 94,00. A vítima afirma desconhecer das contas abertas em seu nome e pede providência. Os malandros aí, em engenhosidade, criam contas no nome da vítima e estavam transferindo as vendas passadas no cartão para essas repetitivas contas. Assim que foi de constatar os fatos, a vítima procurou a delegacia. Obrigado. 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 Obrigado.